Eu preciso entrar na casa, tudo bem com você? Meu, você falou que é pra ajudar? Sim, eu preciso ajudar, mas eu preciso entrar na casa. Você me conduz até lá? Conduz, mas por que a porta tá aberta? Ela se abriu sozinha. Eu preciso entrar até lá. Tá bom, vamos entrar ali que tá até chovendo, tá? Você me autoriza a entrar? Te autorizo sim, tá? Mas ó... Eu só posso entrar se você me autorizar. Eu autorizo você entrar, tá? Você tá me autorizando. Sim, pode ficar à vontade. Autorização. Posso andar pela casa? Pode sim, mas você sabe que tá meio bagunçado, na verdade, que eu tô sem as mudanças aí, mas... Agora eu não entendi pra que você pegou essa cruz e veio com essa cruz aqui dentro. O que que tá acontecendo? Depois eu explico tudo. Você vai entender tudo. Depois eu explico tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vocês colocaram o jogo na calma, não foi? Foi. Agora estávamos no jogo, como assim? Explica, então eu estou perdido aqui, não estou entendendo nada. Vocês fizeram o jogo. Eu subi. E esse jogo começou na sala, não foi? Foi na sala. A gente precisa terminar esse jogo. Meu, mas... Eu não sei mexer nisso, na verdade, não dá nem mexer nisso, sabe por quê? Meu, ó, eu vou morar um pouquinho, não estou morando mais, por causa que depois que esse jogo foi aberto aqui, minha vida ficou uma bagunça. Até agora você não falou o seu nome, queria saber o seu nome. Helena. Helena. Esse jogo foi aberto aqui. Foi aberto. Nós precisamos terminar esse jogo aqui. Mas como a gente vai terminar? É isso aí que você veio para fazer? Sim. Confio na membro. Agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo o que ela está falando. Agora eu entendi, eu confio, confio, confio. Só que eu não sei mexer com nada disso. Isso aí é um próprio, eu tenho medo. Eu vou te conduzir em tudo. Você sabe mexer com isso? Eu vou te conduzir em tudo nesse jogo. Confio na membro. Confio na membro. Na hora que eu precisei, na hora que eu precisei, eu confio em você. Você me tirou de uma seita maluca. Nossa, meu Deus. Então confia em mim. Ah, confio, confio. O que é isso? Eu preciso do jogo. Vamos começar esse jogo, terminar esse jogo. Tá lindo. Então vai, por favor. Para mim, para mim eu estava. Rapaz do céu, você viu que já não deu bom aquela... Eu senti uma energia boa perto dela, mano. De verdade. Bom, você sentiu, cara. Confio no seu. O jogo está aqui. Tem um manual que ela falou, sabe? É. Que legal. O moço. Me lembra? Oi. Aqui, ó. Coloca esse jogo aqui. Tá. Ó. Esse aqui é o jogo, né? Como você já deve saber e conhecer tudo o que você precisa para terminar. E, ó, esse aqui é o manual. Você vai precisar do manual? Não. Preciso do manual. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Fabinho? O que é isso? O Helena, o que tá acontecendo? Confie em mim. Confia que ele tá abrindo a porta ali, ó. Eu vim pra te dar. Rapaz. Eu só vou abrir isso daqui, irmão. Fabinho do céu. Vim em mim. Tá, 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 tá. Bisqueiro, vela. Tá, do mesmo jeito que era patada de novo, foi montado, Helena? Mesma forma que foi montada, você vai montar pra mim de novo. Fabinho. Fabinho, tá ficando sinistro demais. Não, eu não sou acostumada, mas confie. Eu vim pra ajudar você, da mesma forma que você me ajudou daquela vez. Tá, eu confio em você, Helena, eu confio em você. Não, eu falo pra você, eu também não sou chegando nisso aqui, cara, não. Não sou chegando nisso, mas ela falou que tem uma solução pra ajudar a gente, então vamos ver o que ela tem pra falar pra gente. Só confie em mim. Confio, confio, confio. Não posso? Pode. Posso começar? Sim. Você vai ajudar nos primos? Eu vou ajudar esses primos. Ele vai me ajudar? Eu vou te ajudar também. Confie em mim. Confie em você. Charles Charles, posso começar o jogo? Tá bom. Você vai fechar essa porta aqui, não é? Não, não fecha a porta. Não? Não? Não vão fechar a porta. Não, a gente não vai deixar a porta. Se ele precisar sair, a gente vai deixar a porta aberta e dele sair. Ele vai sair no momento certo. Tá, tá, tá. Confia em mim. Tá, tá bom. Só confia. Confia, pode fazer as perguntas, tá? Vai. Eu tenho que ficar aqui mesmo ou posso? Sim, não, fica aqui. A gente vai ficar aqui. Rolou, Fabinho? O que é? Tem um barulho aqui, cara. Não. Aqui. Vem prestar atenção. Tá tudo doido. Estou eu. Eu quero ajudar meu sobrinho. Quero ajudar ele. Charles Charles, eu preciso ajudar o outro. Posso terminar o jogo? Que isso, Fabinho? Que isso, Fabinho? Que isso? Falou não. Que isso, rapaz? Calma. Mas como que você vai terminar o jogo? A Nanda não tá aqui. A Nanda não tá aqui. Calma. Confia em mim. Confio em você. Fabinho. Charles Charles. A Nanda tá aqui? Meu, vai de novo essa pergunta. Vai de novo, vai de novo. Calma, Fabinho. Calma, calma. Vai de novo, calma. Calma, 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 calma. Vou colocar de novo Não sei se é pra cima ou se é pra baixo Tem que travar, né? Tá, tá, faz a pergunta aí O Filmin Você me ajudou e eu quero te ajudar Tá bom, você já ajuda Charly, Charly A Nanda tá aqui? O que é isso, Fabinho? Mexeu no nada aqui, você viu? O negócio tá ali no sim, cara Ela tá aqui? Então você consegue, se ela tá aqui Será que você e ela conseguem Vem pro esse jogo, Helena? Peraí Filha da porra! Fabinho, senão Você ia pedir um sinal agora Você ia pedir? Então ela tá aí Eu ia pedir um sinal Então não precisa de sinal Se você quer não, eu quero de sinal, né? Nossa senhora, Fabinho Tá acontecendo, cara? Que que é isso? Vamos terminar esse jogo E a gente Não, a gente vai ajudar Vocês Que isso, Fabinho Deu uma cor correndo em cima da casa Fabinho Pelo amor de Deus, cara Abandona esse jogo aí, cara Você não tem medo, não? Você não tem medo, eu? Eu vim pra te ajudar Eu vim pra te ajudar Fabinho Fabinho, não dá pra ficar nessa casa, não, cara Não dá Não dá, meu Pelo amor de Deus, cara Para desse jogo Char chai Terminamos o jogo por aqui Terminamos o jogo por aqui Char chai Terminamos o jogo por aqui Helena Fabinho seu. Eu não vou mais mexer nesse negócio aqui não. Eita, que é isso? Que é isso? Que é isso? Meu Deus. Meu Deus, e agora? Nossa. E agora? E agora? Que que nós faz? Calma. Fabinho, Fabinho, a gente precisa terminar o jogo. Fabinho. Terminar que jeito. Fabinho. Fabinho. Deus. Fabinho. Fabinho. Deus Fabinho do céu. Fabinho, eu vim te ajudar. Acorda, Fabinho. Fabinho, a gente precisa terminar o jogo, Fabinho. E aí E aí E aí